Música Será realizado no próximo sábado em Teresina, um evento sobre mediação de conflitos com o objetivo de evitar a judicialização de casos. Quem traz mais detalhes é a repórter Ana Paula Lima. A comunicação é algo natural do ser humano, faz parte do dia a dia, das rotinas, das relações, enfim. Todos nós somos seres comunicáveis. Porém, quando essa comunicação falha ou é feita de maneira inadequada, surgem alguns problemas que afetam bom convívio em sociedade. Uma alternativa básica e viável para a resolução desses problemas é o diálogo. E um dos profissionais que trabalha diretamente com a recuperação de diálogos é o mediador, como é o caso de Danilo Fiuza, que explica como esse profissional atua. É fazer com que a gente passe uma mensagem de conscientização, a volta ao básico, a volta ao diálogo entre as pessoas. Tanto no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, no ambiente empresarial, quanto no dia a dia com sua família, com as pessoas que convivem com você, que não conseguem mais conversar direito. E isso a gente tem que resgatar. Danilo é um dos profissionais que estarão no evento A Arte de Mediar, que acontece nesse sábado, dia 11 de agosto, onde serão realizadas algumas palestras sobre a resolução de conflitos. A gente tem três palestras de 20 minutos, teóricas expositivas, até para engajar o público, para eles entenderem sobre o que a gente está falando, e depois dois panéis de debate. O primeiro tratando sobre mediação, educação e formação, e o segundo sobre mediação e nichos de negócios. Esse evento acontecerá no próximo sábado, a partir das 18 horas, no Metropolitan Hotel. E agora vamos com as notícias do esporte. Já foi disponibilizado o regulamento do Campeonato Piauiense Sub-17, com as regras definidas entre clubes e federação de futebol. Em caso de WO, o clube pagará uma multa de 30 mil reais, e ficará suspenso por dois anos de torneios da entidade. A tabela do campeonato deve ser divulgada até amanhã. Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar prenderam ontem duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo na zona leste de Teresina. Os acusados estavam trafegando pela via quando foram avistados pela equipe que resolveu abordá-los. 15.260 atendimentos com deslocamento de ambulância foram realizados pelo SAMU no primeiro semestre de 2018, de acordo com o levantamento feito pelo Serviço Móvel de Urgência. Mal súbito, AVC, infarto e diabetes descompensados estão entre os casos mais recorrentes neste período, correspondendo a 36% do total. O Tribunal de Justiça do Piauí realiza na próxima segunda-feira, às 13h, em Teresina, o lançamento da 11ª Semana de Justiça pela Paz em Casa. A organização é da Coordenadoria de Mulher do Órgão. E com essas informações do Teresina em um minuto, finalizamos a edição de hoje do Bande Cidade. Quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Ótima noite para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite, Piauí. Boa noite, Piauí.